Uma loucura, agarra o seu cabelo com força e com ternura Não ligue para aquela que eu peguei na rua Se é pra você a toda hora que a minha saudade tá... Chega aí Zé, já entra na segue Zé! Vamos lá, Rádio Do lado de lá Não, não, não Não faz assim, calma Não, não, não Não, não Não, não Olha só A nossa noite acaba por aqui Se deixa eu te agredir Insiste vai ser pior Não acredito Achou que tava tudo no seu nome escorregou Isso é a razão Não quero te ver aqui A fila já andou Você caiu e não, não tô melhor sair Não quero você invadir da minha vida Na minha casa pra você fazer saída Irrutida Achei que tinha mudado Tem coisas que não mudam que continua safado Pra mim você é coisa do passado Homem igual você queimado Tem coisa encorneado Já tem o teu negão engatilhado Safado Sem vida Não me...